Rural, número 1808, sala 1, prédio da Defensoria Pública. Telefones 99984-9092 e 984-310767, Porto Nacional. Moderna, totalmente requintada para atender você e a sua família, aqui você encontra o melhor churrasco gaúcho. E todas as quartas-feiras, sábados, domingos e feriados, temos a melhor comida japonesa para você aproveitar com toda a sua família. Pratos exóticos. Venha você também conhecer a melhor churrascaria de Porto Nacional. Churrascaria do Trevo. Telefone 3363-1328. Você precisa emagrecer e não sabe por onde começar? Quer emagrecer sem remédios, sem suplementos e sem passar fome? Conheça o método customizado. Método customizado. Volume, intensidade, modalidade, progressão, calculadas individualmente. Totalmente customizado. Rony Carvalho, especialista em treino customizado. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Hoje. Seu organismo será uma máquina. Reprogramação metabólica. Fórmula quarenta. Gluteo Max. Trabalho multidisciplinar. Com coach e nutricionista. Resultados comprovados. Agende uma consulta e saiba mais. Rony Carvalho, personal. Seu resultado é meu compromisso. Compromisso. Farmácias preço baixo. Mais saúde, menos preço. Aproveite as promoções. Confira. VTC 200ml, R$ 3,99. Perfenol com 20 comprimidos, só R$ 3,50. Sedamed com 20 comprimidos, R$ 4,99. Doflex com 10 comprimidos, só R$ 2,99. Graviteste, só R$ 3,99. Suplemento vitamínico Renoforce, só R$ 28,99. Aparelho de pressão, só R$ 89,90. Saudas personal Jumbo, PMG ou extra G, só R$ 17,99. Leite nenhum, mais fases, só R$ 10,90. Farmácia preço baixo, mais saúde e menos preço para você. Telefone 3363-5090. De segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, você acompanha pela TV Nacional o programa TVN Notícia. Com as informações locais, regionais e nacional. Apresentação, Moacir Caetano. TV Nacional, Canal 29. Credibilidade e confiança no lugar certo. Boa tarde, hoje quinta-feira dia 16 de maio. Estamos iniciando mais uma edição do nosso TV Notícias, aqui na TV Nacional, no seu canal 29.1, totalmente digital para toda a população nacional. Sendo também transmitido ao vivo pela nossa página do Facebook, que você encontra com o endereço TVNacional29, tudo junto. E hoje nós vamos ver que na Assembleia Legislativa está tramitando ali um projeto que vai facilitar a vida dos criadores de peixes em tanque rede. Uma boa notícia para Porto Nacional, que tem muitos criadores de peixes já de olho nesse segmento. E também Porto Nacional irá sediar uma das etapas do famoso Rally dos Sertões, que este ano passa a se chamar Sertões. E também o Interporto venceu ontem por 2 a 0 a equipe de Palmas. E nós estivemos lá e vamos trazer para vocês aí os melhores momentos deste jogaço aí que classificou o Porto Nacional e garantiu o não rebaixamento da equipe. Essas e outras notícias daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Vem exercitar o Corpo e a Mente na Clínica Physiolife. Com uma moderna estrutura, oferecemos pilates com aparelhos e solo. Tudo com acompanhamento profissional. Através do pilates, você aumentará sua concentração e terá uma melhor coordenação motora. Além de um ótimo realinhamento postural, alongamento muscular global e fortalecimento muscular. Venha para a Physiolife e fique livre das dores. Viva de bem com seu corpo e mente e eleve a sua qualidade de vida. Clínica Physiolife, Associação Rural, número 1808, Sala 1, Prédio da Defensoria Pública. Telefones 99984-9092 e 984-310767, Porto Nacional. Moderna, totalmente requintada para atender você e a sua família. Aqui você encontra o melhor churrasco gaúcho. E todas as quartas-feiras, sábados, domingos e feriados, temos a melhor comida japonesa para você aproveitar com toda a sua família. Pratos exóticos. Venha você também conhecer a melhor churrascaria de Porto Nacional. Churrascaria do Trevo. Telefone 3363-1328. Você precisa emagrecer e não sabe por onde começar? Quer emagrecer sem remédios, sem suplementos e sem passar fome? Conheça o método customizado. Método customizado. Volume, intensidade, modalidade, progressão, calculadas individualmente. Totalmente customizado. Rony Carvalho, especialista em treino customizado. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Hoje. Seu organismo será uma máquina. Reprogramação metabólica. Fórmula 40. Gluteo Max. Trabalho multidisciplinar com coach e nutricionista. Resultados comprovados. Agende uma consulta e saiba mais. Rony Carvalho Personal. Seu resultado é meu compromisso. Compromisso. Farmácias preço baixo. Mais saúde, menos preço. Aproveite as promoções. Confira. VTC 200ml. 3,99. Perfenol com 20 comprimidos. Só 3,50. Sedamed com 20 comprimidos. 4,99. Doflex com 10 comprimidos. Só 2,99. Graviteste. Só 3,99. Suplemento vitamínico. Renoforce. Só 28,99. Aparelho de pressão. Só 89,90. Caldas Personal Jumbo PMG ou Extra G. Só 17,99. Leite Ninho Mais Fases. Só 10,90. Farmácia preço baixo. Mais saúde e menos preço para você. Telefone 3363 5090. Agora é a vez do Chevrolet Onix. Dia 19, o Tocantins de Prêmios vai sortear um Chevrolet Onix por apenas 10 reais. Adquira já o seu Tocantins de Prêmios. Ainda tem 4 mil no primeiro. Duas rodas em Start no segundo. E no Giro Tocantins tem 10 prêmios de 500 reais. 4 prêmios de 750 reais. 4 prêmios de mil reais. E 2 prêmios de 1.500 reais. No terceiro prêmio tem o Chevrolet Onix. Tocantins de Prêmios realizando sonhos. O Tocantins está dando o último passo para vencer a aftosa. Agora 2 ml bastam para o Tocantins ficar livre de uma vez da vacinação de aftosa. O novo produto é mais eficaz e traz menos reação ao animal. A dosagem antiga de 5 ml não será mais aceita. Vacine o rebanho de bovinos e bubalinos de 1º a 31 de maio. Só 2 ml bastam para ficarmos livres de uma vez da vacina contra a aftosa. ADAPEC. Governo do Tocantins. Santa Maria, Mãe da Sussa Cantai, 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 Cantai por nós Cantai, Cantai, Cantai por nós Na Serra do Carmo, na Igreja da Praça Nas ruas estreitas, nos muros de pedra De pedra a canga De pedra a canga E eu quero começar aqui falando de um fato meio pitoresco. A justiça indenizou um assaltante em 15 mil reais. Vamos ver. O assaltante Daniel Davi Alves de Souza, de 26 anos, foi indenizado pela justiça em 15 mil reais. Ele vai receber o dinheiro porque foi preso duas vezes pelo mesmo crime. Ele foi preso pelo assalto e continuou na cadeia até dezembro de 2015, quando foi condenado pelo crime em questão. Na época, a justiça determinou que a pena deveria ser cumprida no regime semiaberto E ele foi solto com as restrições normais para esse tipo de regime. Já em abril de 2017, Daniel Davi foi parado por um ablitz da Polícia Rodoviária Federal. Como o mandado de prisão contra ele continuava em aberto no sistema, ele foi detido pelos policiais e levado para a delegacia. No momento em que tudo aconteceu, não havia ninguém na delegacia que pudesse acessar o processo e confirmar a informação de que ele estava no regime semiaberto. Por esse motivo, ele ficou preso por mais três dias. Daniel Davi contratou então um advogado que conseguiu provar que ele já estava respondendo pelo crime em questão. Quando foi solto, ele entrou com um processo contra o Estado, pedindo uma indenização de 300 mil reais. A juíza Milene de Carvalho entendeu que o valor era excessivo, mas que como havia dano moral, ele deveria ser indenizado em 15 mil. A sentença em questão é de fevereiro e a Procuradoria Geral do Estado recorreu da decisão. O caso segue na justiça. É, tem um dia também que, olha só, vai praticando o mal e ainda sendo indenizado pela justiça. Bom, agora eu vou lembrar a vocês sobre o Campeonato de Pesca Autocunaré que acontece agora dia 18. É a décima edição desse campeonato, organizado pela Náutica, a garagem onde você pode alugar a âncora náutica, onde você pode alugar a sua embarcação e também participar deste campeonato ou também praticar a sua pesca durante os finais de semana. Então, lembrando que neste dia 18 vai ter aí a décima edição do Campeonato de Pesca Autocunaré aqui de Porto Nacional, com grandes premiações, um dia de muita tranquilidade e, é claro, muita aventura, né? Pois a pesca do Autocunaré realmente provoca muitas emoções e as pessoas vêm de longe para participar. Porto Nacional vai ficar movimentado mais uma vez com este evento aí, que já é tradição em Porto Nacional, criado e sempre organizado pelo nosso amigo Adélio, lá da Náutica, da âncora náutica, onde você encontra todos os materiais para a sua pescaria. Então, não esqueça, participe. Você que ainda não fez sua inscrição, ainda tem tempo, corra lá e participe aí deste torneio que vai estar sorteando também grandes prêmios, ok? Agora nós vamos ver que no dia de ontem, o presidente Bolsonaro, né, que é em Dallas, nos Estados Unidos, fez uma declaração sobre as manifestações dos estudantes que foram às ruas para reivindicar aí o fim do decreto, né, que cortou 30% aí das verbas que chegam às universidades e institutos federais. O Jair Bolsonaro, nosso presidente, fez uma declaração, aquelas bombásticas, né, dizendo que o Jair Bolsonaro, todos os manifestantes de... E, é claro, repetindo... Até mesmo pelas mídias, pelo mundo de fora. Vamos ver. Em matéria publicada na revista Veja, o representante do World Affairs Council em Dallas, nos Estados Unidos, Jorge Baldor, negou ter convidado o presidente Jair Bolsonaro para ser homenageado na sede da entidade, um evento que acontece hoje, quinta-feira. Segundo o organizador, o presidente Bolsonaro se convidou para ir ao evento e garante que ele não vai receber nenhum prêmio. A afirmação é contrária do que disse o Palácio do Planalto. O representante da entidade disse ainda que mantém um contrato com a cidade de Dallas para receber autoridades estrangeiras, mas que não há um fórum público programado. Apenas um almoço com empresários. O prefeito de Dallas, Mike Howlins, do Partido Democrata, afirmou que não irá a qualquer evento envolvendo Bolsonaro. A notícia se espalhou pelas redes sociais em todo o mundo. Outro assunto que viralizou nas redes sociais e repercutiu nos principais veículos de comunicação de todo o mundo foi o modo como o presidente tratou os manifestantes que foram às ruas no dia de ontem em protesto contra o corte de 30% anunciado pelo governo no repasse às universidades e institutos federais. Em Dallas, o presidente, ao comentar as manifestações, chamou de idiotas úteis e massa de manobra os manifestantes que estavam nas ruas. O presidente classificou os protestos como algo natural e disse que a maioria que estava na manifestação é militante. É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8, a gente não sabe. Perguntar a fórmula da água, não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbecis que estão sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Participaram das manifestações estudantes universitários, secundaristas, professores, servidores da educação e sociedade civil. A declaração do presidente provocou o repúdio na imprensa dos mais diversos segmentos e representações. E agora, depois disso tudo, mais uma vez, ficam as críticas sobre esse presidente que tem provocado várias declarações polêmicas, fazendo com que a comunidade internacional, inclusive, o critique e deixe o Brasil de uma maneira, sendo vista de uma maneira não tão agradável. Bom, agora nós vamos aos nossos comerciais, mas antes disso eu quero lembrar a você sobre o sabor que você encontra na churrascaria Espetos, onde você tem lá à sua disposição um churrasco variado, com os mais diversos tipos de carnes, incluindo até mesmo a deliciosa carne de carneiro, um peixe assado também todos os dias, uma lasanha quentinha e muitos pratos quentes e frios. Nós estamos falando da churrascaria Espetos, que fica no centro de Porto Nacional, no final da avenida Frederico Lemos, ok? Então, pensando aí em uma hora de almoço, agora já está aí na hora, vá até a churrascaria Espetos e sirva-se bem. Vamos aos nossos comerciais, já já eu volto com outras notícias. O Tocantins de Prêmios agora também está na tela do seu smartphone. Basta você baixar o aplicativo Tocantins de Prêmios, fazer o seu cadastro e pronto! É mais uma facilidade para você adquirir a qualquer hora e contribuir com a Pai Brasil. Em casa, no trabalho, no seu lazer, em todos os momentos o Tocantins de Prêmios está com você. Você pode adquirir direto no aplicativo ou na tela do seu smartphone. É muito fácil, rápido e prático. Baixe agora o aplicativo. Tocantins de Prêmios, realizando sonhos. Quer ter controle total sobre a sua empresa? Ficar livre de montas e dores de cabeça? Pois venha para a SERCOM, Serviços de Contabilidade. O lugar certo para a contabilidade exata da sua empresa, com responsabilidade e a ética que o setor exige. Desde 1995, a SERCOM presta serviços de aberturas de empresas, alterações contratuais, declarações de imposto de renda para pessoas física e jurídica, ITR, folhas de pagamentos e outros serviços. SERCOM, Serviços de Contabilidade. Fone, 3363-5981. Está precisando de uma boa internet? A Infotel é a solução. Com a conexão através de fibra ótica, a Infotel leva até a sua residência ou comércio, o que há de mais avançado no mundo digital. Uma conexão ultra rápida e com a estabilidade que você precisa. Chega de sofrer com a lentidão ou com a queda de sinal, a equipe técnica especializada da Infotel levará até você uma conexão com fibra ótica que lhe garante o melhor sinal de internet de porto nacional. Entre em contato com nossa equipe e conheça nossos pacotes promocionais com descontos especiais para a sua empresa. Temos a maior velocidade de conexão, de 10 a 100 megas. Ligue e contrate nossos serviços. Telefone, 3363-2227. Infotel, Avenida Associação Rural, 1921, Setor Santa Helena, em Porto Nacional. Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a churrascaria Espetos, um cardápio variado onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes com um delicioso tempero que você só encontra na churrascaria Espetos. E você, que gosta de uma boa massa, servimos diariamente aquela lasanha especial, bem como aquele saboroso peixe assado. Tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais, picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos, atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. De novo o Mobilar tem novidade pra você! Mobilar, muito mais variedades, melhor preço da cidade! Quando em volta, pode ser eletrodoméstico, como você gosta pelo precínio, e tudo pelo crediário próprio, em 12 vezes pra você! Mobilar, tradição em lhe satisfazer! Estamos te esperando no centro de Porto Nacional! Mobilar, o seu recado é pra você que tá rodando a cidade, procurando em volta. Pode ser eletrodoméstico, como você gosta, pelo precínio que pode pagar. Mobilar... O Tocantins está dando o último passo pra vencer a afetosa. Agora, 2ml bastam pro Tocantins ficar livre de uma vez da vacinação de afetosa. O novo produto é mais eficaz e traz menos reação ao animal. A dosagem antiga de 5ml não será mais aceita. Vacine o rebanho de bovinos e bubalinos de 1º a 31 de maio. Só 2ml bastam para ficarmos livres de uma vez da vacina contra a afetosa. A da PEC. Governo do Tocantins. Ei flor, cadê o cheio você prometeu? Ei flor, não venha dizer que se esqueceu. Ei flor, será que não se lembra mais de... Ei flor, aquele cravo de junticeu. Amor, nosso brinquedo no pé de joar. E eu quero voltar a falar sobre o torneio de peças do Tucunaré. Desta vez deixando para vocês os contatos para suas inscrições e informações. Você pode ligar então na âncora, a garagem náutica, né? Nossa amiga Adélio, que está à frente da organização, Pelo telefone 3363-3833. 3363-3833. Fale com Adélio ou com o atendente. E vai lhe passar aí as informações sobre esse 10º torneio de pesca do Tucunaré. Que acontece neste sábado, dia 18, aqui no Lago de Porto Nacional. Vai ter grandes atrações profissionais de todo o Brasil. Vão vir aí. Vai ser um espetáculo de pesca. E você não pode ficar de fora, ok? Então, entre em contato com a âncora, a garagem náutica, 3363-3833. E faça sua inscrição ou participe ali. Faça um dia à beira do lago e, é claro, com muita diversão. Agora nós vamos ver que deputados na Assembleia Legislativa apresentaram um projeto de lei que vai facilitar, minimizar os custos dos criadores de peixes em tanque-redes aqui no Tocantins. Com o intuito de desburocratizar e fortalecer a aquicultura tocantinense, o deputado Olinto Neto apresentou nesta terça-feira o projeto de lei que facilita a criação de peixes em tanque no Estado. O parlamentar defende a dispensa da licença ambiental e outorga de água, bem como do pagamento de taxas de registros e outorga de água, devendo obrigatoriamente o produtor preencher o cadastro junto ao Naturatins. Se aprovado pela Assembleia, os criadores ficarão isentos de pagar o licenciamento e as taxas de registro, os piscicultores com até 5 hectares de lâmina d'água em tanque escavado, em barragens de acúmulos de água de chuva com até 50 hectares e os tanques e até 10 mil metros cúbicos de água em tanque-rede, explica o autor do projeto de lei. O objetivo é fomentar a aquicultura do Tocantins, incentivando e apoiando o piscicultor de pequeno porte. Segundo o deputado, os piscicultores poderão investir na produção, ajudando também na redução de pesca irregular e predatória no Tocantins. Em Porto Nacional, a criação do peixe em tanques está sendo difundida pela Secretaria da Produção do município, num projeto que vem chamando a atenção de pequenos proprietários rurais que enxergam no processo um aumento no faturamento anual. E Porto Nacional vai sediar a quinta etapa do Rally dos Sertões, que este ano passará a se chamar apenas Sertões, um dos grandes eventos dos maiores do mundo no segmento, e vai estar aqui em Porto Nacional apresentando aí essas máquinas incríveis que enfrentarão aí as areias do Jalapão. Porto Nacional está no roteiro da quinta etapa da maior competição Adventure da América Latina e um dos maiores do mundo, o Rally dos Sertões, edição 2019. O anúncio foi feito esta semana em Barueri, interior de São Paulo, durante o lançamento oficial do evento. Porto Nacional receberá os competidores do Rally que sairão de São Miguel da Araguaia, em Goiás, chegando ao município portuense no dia 29 de agosto. O percurso faz parte da primeira parte da maratona consentida a São Félix do Tocantins, na entrada do Jalapão, somando um total de 435 quilômetros de prova. O novo Rally dos Sertões 2019 inicia-se no dia 24 de agosto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com chegada prevista para o dia 1º de setembro em Aquiraz, no Ceará. No total, 40 cidades de 7 estados brasileiros estarão envolvidas no evento. Dentro de um novo formato e completando 27 anos, um dos maiores eventos de off-roads contará com mais de 2 mil competidores dos quatro cantos do Brasil e do mundo e percorrerá um total de 4.744 quilômetros. A partir desta edição, o evento passa a se chamar apenas Sertões. Vai ser uma experiência realmente emocionante, acompanhar esses furiosos das estradas, principalmente que enfrentam areões e estradas de terra por todo o Brasil e, é claro, passarão aqui por Porto Nacional dando mais visibilidade à nossa cidade, levando o nome de Porto Nacional para todo o Brasil e o mundo, pois isso aí é um evento internacional que realmente é de grande tradição aí no nosso país, ok? Então, fique ligado aí. Logo, logo, essas máquinas estarão fazendo barulho aqui em Porto Nacional. Agora, então, nós vamos falar sobre a Churrascaria do Trevo, onde você encontra aquele churrasco gaúcho, delicioso e também sempre um chup geladíssimo. Na Churrascaria do Trevo, você também tem um cardápio completo de pizzas e, é claro, o ambiente climatizado com atendimento especial. Então, vá até a Churrascaria do Trevo e sinta-se em casa, ok? E lembrando também aí de você abastecer com qualidade no Poço da Praça, onde você tem a garantia da qualidade Shell. Então, abasteça com confiança com a marca Shell no Poço da Praça, que futuramente, agora bem próximo, vai se chamar aí Poço Catarinense, ok? Vamos aos nossos comerciais. Já, já eu volto para falar aí sobre o esporte, né? Interporto venceu a equipe de Palmas ontem por 2 a 0 e você vai aqui acompanhar os melhores momentos dessa partida. Daqui a pouquinho, depois, os nossos comerciais. Agora é a vez do Chevrolet Onix. Dia 19, o Tocantins de Prêmios vai sortear um Chevrolet Onix por apenas 10 reais. Adquira já o seu Tocantins de Prêmios. Ainda tem 4 mil no primeiro, duas rodas start no segundo. E no Giro Tocantins, tem 10 prêmios de 500 reais, 4 prêmios de 750 reais, 4 prêmios de mil reais e 2 prêmios de 1.500 reais. No terceiro prêmio, tem o Chevrolet Onix. Tocantins de Prêmios, realizando sonhos. Tocantins está dando o último passo para vencer a aftosa. Agora, 2 ml bastam para o Tocantins ficar livre de uma vez da vacinação de aftosa. O novo produto é mais eficaz e traz menos reação ao animal. A dosagem antiga de 5 ml não será mais aceita. Vacine o rebanho de bovinos e bubalinos de 1º a 31 de maio. Só 2 ml bastam para ficarmos livres de uma vez da vacina contra a aftosa. Adapec. Governo do Tocantins. Quer ter controle total sobre a sua empresa? Ficar livre de muitas e dores de cabeça? Pois venha para a Sercom, Serviços de Contabilidade. O lugar certo para a contabilidade exata da sua empresa. Com responsabilidade e a ética que o setor exige. Desde 1995, a Sercom presta serviços de aberturas de empresas, alterações contratuais, declarações de imposto de renda para pessoas física e jurídica, ITR, folhas de pagamentos e outros serviços. Sercom, Serviços de Contabilidade. Fone 3363-5981. Está precisando de uma boa internet? A Infotel é a solução. Com a conexão através de fibra ótica, a Infotel leva até a sua residência ou comércio o que há de mais avançado no mundo digital. Uma conexão ultra rápida e com a estabilidade que você precisa. Chega de sofrer com a lentidão ou com a queda de sinal, a equipe técnica especializada da Infotel levará até você uma conexão com fibra ótica que lhe garante o melhor sinal de internet de porto nacional. Entre em contato com nossa equipe e conheça nossos pacotes promocionais com descontos especiais para a sua empresa. Temos a maior velocidade de conexão de 10 a 100 megas. Ligue e contrate nossos serviços. Telefone 3363-2227. Infotel, Avenida Associação Rural, 1921, Setor Santa Helena, em Porto Nacional. Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a churrascaria Espetos, um cardápio variado onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes com um delicioso tempero que você só encontra na churrascaria Espetos. E você, que gosta de uma boa massa, servimos diariamente aquela lasanha especial, bem como aquele saboroso peixe assado. Tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade com cortes especiais, picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos, atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. De novo o Mobilar tem novidade pra você! Mobilar, muito mais variedades, melhor preço da cidade! Quando encontrar esse eletrodoméstico, como você gosta pelo precinto, tudo pelo crediário próprio, em 12 vezes pra você! Mobilar, tradição em lhe satisfazer, estamos te esperando no centro de Porto Nacional! Mobilar, seu recado é pra você que tá rodando a cidade, procurando em voltar. Pode ser eletrodoméstico, como você gosta pelo precinto e pode pagar. Mobilar... Sinto o peito espedaçado, parece que passou uma bala de canhão. Bate uma saudade imensa, bate uma careça, uma solidão. E eu sozinho nessa casa, triste, amargurado, coração na mão. E ainda escuta aquela música, que era só sua numa estação. Ai, o peito não aguenta com tanta sorpresa, meu Deus! E estamos aqui no estúdio, então, com a presença do nosso repórter esportivo Salmão Pulgas, que ontem fez aí, mais uma vez, a narração do jogo entre a Interporto e Palmas. Também, com o apoio aí do comentarista Meton Borges, que logo, logo vai estar aqui também, pra falar aí sobre o jogaço de ontem. Agora, nesse momento, Salmão Pulgas, muito bom dia, boa tarde, né? A gente que não almoçou ainda. Nós temos dois motivos pra falar. Bom dia, por não ter almoçado, e boa tarde pelo horário, né, Mocinho? Então, bom dia e boa tarde, né, Mocinho? Vamos lá. E vamos falar, então, de campeonato brasileiro, né? É, Copa do Brasil, né, Mocinho? Vamos lá. Nós tivemos ontem três jogos pela Copa do Brasil, lá em plena Arena do Corinthians, Corinthians 0, Flamengo 1 e esse resultado aí, Mocinho? Ó, esse resultado, eu não sei por que que o Meton, que tá ali do nosso lado, tá torcendo, comemorando aí, mas o que que faz? Vamos fazer o que com esses resultados? É, eu assisti, eu tava com muito sono ontem, eu não consegui assistir o jogo todo, não assisti quase que na totalidade, realmente o Flamengo 1 de jogo, uma boa partida. Hoje, o elenco do Flamengo é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Depois, destacarei o Flamengo, o Grêmio, o Santos, que jogador desconhecido, mas um grande elenco, resultado muito importante, jogando fora de casa, né? Portanto, é, Corinthians 0, Flamengo 1, jogo em São Paulo. Agora vai ter o jogo de volta. Tivemos também ainda, pela Copa do Brasil, no Maracanã, Fluminense 1, Cruzeiro também 1, ah, você é palmeirense, porque toda hora eu quero mudar você de time, vou levar você pro Vasco. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, assim, tivemos esse outro jogo, né, no Maracanã, Fluminense 1, Cruzeiro também 1, agora a Copa do Brasil mudou o formato de disputa, aquele primeiro gol fora de casa tinha validade, agora não tem, acabou isso. Se o empatar lá é pênalti, se aquele gol fora acabou. E o outro jogo, Marci, jogando lá no Mineirão, lá em Belo Horizonte, o Santos conseguiu um empate lá de 0 a 0 contra o Atlético Mineiro. Então, ontem, três jogos pela Copa do Brasil, e hoje temos mais jogos. Você falou do resultado aí do Corinthians, o Corinthians cada vez mais complicado pro lado dele, né? É, o Corinthians não vem muito bem, tá montando equipe, jogadores estrela, olha, o Corinthians tem jogador hoje, que na reserva é titular do Vasco. O Jadson, na reserva? Não tô entendendo o Carilli, né? Não dá pra entender, assim, não só eu, torcedor corintiano, também não entende. Mas é um grande eleque, é um bom time. Mas hoje, pra mim, como eu havia falado anteriormente, hoje, pra mim, os melhores eleques do futebol brasileiro hoje, ai, tava esquecendo do teu time, Marci. Perdão, Marci. Eu não sei se é proposital, o que que esse cara tá aqui pegando meu pé, por causa do... Perdão, mas hoje, os quatro melhores eleques que eu vejo do futebol brasileiro é Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Santos. Você deveria ter começado por Palmeiras, não? Não, mas não, 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 essa não é a sequência, não é a sequência. Eu tô falando dos melhores. Ah, tá certo. Agora aí, mas eu acho que o eleque do, do Palmeiras é um pouco melhor, tanto que o Palmeiras é líder do brasileiro. Eu acho que o eleque do, do, do Palmeiras é melhor que o eleque do, do Flamengo, do Santos e do Grêmio. Eu acho. Tá certo. E você tem alguma tabela aí pra apresentar aí? Como é que tá hoje? Não, agora nós vamos falar do, do, do Campeonato Tocantinense, 2019, tivemos ontem a sétima rodada do Grupo A. Vamos chamar o Meton aqui pra participar do bate-papo aqui. Será um grande prazer. Meton que ontem colaborou com a gente lá, esteve fazendo comentários. Seja bem-vindo, Meton. Chega aqui, Meton, já ficou famoso. Meton, ontem lá durante o jogo, o Meton fez os comentários ao lado de Salmão Pulgas e, é claro, mostrou aí bastante conhecimento. E nós vamos ver aqui, né, nós temos a matéria. Eu queria, inclusive, até assistir um pouco aí do primeiro tempo pra gente poder falar sobre o jogo. Vamos soltar então aí a matéria do primeiro tempo de ontem, Interporto e Palmas. Na tarde de ontem, a equipe do Interporto recebeu no estádio o General Sampaio à equipe de Palmas, num jogo decisivo para a sua manutenção no Campeonato Tocantinense 2019. Neste momento, estamos aqui no General Sampaio pra este grande jogão de futebol, Interporto Futebol Clube, Palmas Futebol e Regata. Esse que é a sétima rodada da Série A, Campeonato Tocantinense 2019. Em casa e com um número surpreendente de torcedores, o Interporto venceu o visitante por um placar de 2 a 0. A presença do público, que era incerta em razão do horário da partida, que teve início às 16 horas, deu a força que faltava para o Tigrão. Arquibancada lotada e animada pela torcida organizada, o Interporto dominou o jogo e marcou o seu primeiro gol aos 26 minutos do primeiro tempo, com o Damião, camisa 10. Damião sozinho, pode marcar, atirou... É do Interporto! Damião, camisa número 10, na maca de 26 minutos do primeiro tempo. E ainda no primeiro tempo, o Interporto sofreu um pênalti e o camisa 9, Tony Love, bateu e confirmou o placar, que garantiu a classificação e o não rebaixamento da equipe. O comentarista, Meton Borges, fez uma análise do primeiro tempo. Eu estou com o Meton Borges aqui na cabine do Generação Pai, final do primeiro tempo, Interporto 2, Palmas 0, Damião e Tony Love, de pênalti, marcaram o jogador número 10 e número 9, marcaram para o Interporto, 0 para o Palmas. Que análise que você faz desse primeiro tempo, Meton Borges? Nossa, o nosso time está, o time Interporto, está bem seguro, a zaga está jogando direitinho, o Vitor Pio não está inventando muito hoje, é um bom jogador, outro zagueiro, muito bom jogador, e o meio campo está dando velocidade no jogo. Fazendo com que a bola chegue no atacante e pega a zaga do time adversário, de certa forma, mal colocada. Foi dessa forma que foi dois lançamentos, que um rapaz, o centroavante, o 10, o 10 fez aquele gol, dominou no peito, jogou por cima, fez o gol, e aquele pênalti que foi uma jogada também, que foi uma bola esticada na direita, e o lateral foi muito bem, lançado no meio da área, o zagueiro colocou a mão, foi o pênalti normal, segundo gol, e o Interporto está administrando o jogo, e está jogando muito bem, tomaram de conta do meio campo, que no início o Palmas estava dominando, mas eu vejo que o número 5, parece que ele deu uma cansada, ele estava cansado administrando, só no Miguel, chega, bate, toca, então o cara está no Miguel, porque o cara... Você se refere ao Rosinei? Rosinei, ele está jogando no Miguel, ele pega ali, domina, toca, desaparece muito bem, e ele está jogando mesmo assim no Miguel, porque ele está realmente contundido, e com isso, o meio de campo do Palmas deu uma caída, e o Interporto tomou de conta, falta só o número 11 do time do Interporto acertar um pouquinho, jogar mais para o time, esquecer a individualidade, acredito que tem tudo para manter o resultado. É, como nós vimos aí, foi um primeiro tempo bom para o Interporto, né? Queria passar a palavra para o Meton, Meton, você que comentou lá, e agora eu queria que você comentasse, já visto aí o final do jogo, como é que foi então a partida de ontem? Boa tarde, amigos, boa tarde, Salmão, Moacir, boa tarde aos telespectadores da TVN, Canal 29, realmente, como foi visto aí, os melhores momentos, como eu citei, então lá no dia do jogo, ontem, é o meio de campo do Palmas, lá no começo, estava dominando, o pessoal tocando direitinho, movimentando rápido, né? E estava tomando de conta do jogo, mas daí no momento, depois dos 20 minutos, o Interporto começou a tomar de conta do jogo, acho que o Torzinho, o número 5, eu citei, ele, acho que ele sentiu alguma contusão, mas continuou no jogo até o final, e depois disso aí, o Interporto fez o primeiro gol, e fez o segundo, e manteve o resultado, uma boa, o time tomou de conta do meio campo, fazendo umas jogadas rápidas, né? Pelas pontas, que hoje o futebol é isso aí, né? Se você não fizer, tentar pelo meio, pelo meio, congestiona, você tem que abrir o jogo pelas pontas, para poder você conseguir o objetivo, que é o gol. E o Interporto técnico, está de parabéns, foi muito feliz, na condição que ele colocou o time para vencer, porque não restava outra alternativa, só a vitória, e com a vitória, classificou-se em terceiro, e coincidentemente, o Alvorada ganhou duas vezes no Interporto, foi rebaixado, veja como é o futebol, né? E me fala uma coisa, essa equipe, você acredita que está preparada do jeito que ela está aí, para continuar até o final do campeonato, ou tem que haver mudanças? Olha, o time tem bons jogadores, evidentemente, que sempre é bom reforçar, porque acho que todos os outros vão reforçar, porque está chegando agora uma etapa do campeonato que não tem mais margem para erro, agora são duas partidas, uma fora tem casa, quem mata, mata, quem ganhou o passe, quem perder, fica, então acho que o time vai se reforçar, o Interporto não é diferente, eu acho que tem que se reforçar, acho que umas três peças ali vai bem, né? porque nós temos uma dupla de zagueiro que se um machucar fica complicado, não tem outro zagueiro, tem que improvisar, então acho que tem que cuidar de um zagueiro aí, e acho que o lateral direito também, acho que tem que ter uma reserva ali, a altura também, porque de repente fica complicado, mas esses times quando classificam na marra assim é um perigo, dá um trabalho danado na sequência do campeonato, eu acredito que o Interporto tem time para disputar de igual para igual, vamos ver como é que vai ser esse início desse mata-mata. Tá certo, bom, isso a gente, você participou ontem lá e a gente já fica aqui o convite e a intimação para que você continue com a gente nessa equipe que tem que mostrar que deu certo, né Salmão? É isso aí, Mocini, é quinta-feira, viu Mocini, enquanto marcada, Salmão, acho que não vai dar para ir nesse não, viu, tem que ver aí, viu Mocini, isso aí, vamos ver daqui para lá o que a gente consegue, mas isso que o Mocini estava falando, as outras equipes reforçaram, viu, o Palma se reforçou, o Tocantinópolis reforçou, o Esparta reforçou, o Atlético do Cerrado, o Arsenal, não tenho informação, mas possivelmente deve, aliás, o Atlético, o Arsenal desclassificou, quem classificou foi o Atlético do Cerrado, de Paraíso, e tem que classificar, o problema do Interporto, é isso que o Meton foi muito feliz aqui nas colocações dele, o problema é, a peça de reposição, é igual você estar aqui, Mocini, se você colocar eu aqui, vai ser um desastre para apresentar um jornal, mas tem que ter a peça de reposição, o Interporto não, está difícil, o elenco é enxuto, é questão financeira, eu acho que o Interporto não vai ter condições de contratar ninguém mais, mais ninguém, eu acho que o elenco vai ser esse até a final, e olha só, Meton e Mocini, você telespectador, a situação que o Interporto se encontra, o Interporto joga na segunda-feira, lá em Sergipe, contra o Itabaiana, embarca no sábado, chega lá ainda no sábado, domingo descansa, deve fazer um recreativo, joga à noite, na segunda-feira, deve embarcar na terça-feira, deve estar de volta aqui na terça-feira, e na quinta-feira já recebe a equipe do Tocantinópolis aqui no General Sampaio, aí no final de semana, no domingo, já pega o Itabaiana novamente aqui no General Sampaio, e no meio da semana, possivelmente na quarta ou na quinta, já tem que ir a Tocantinópolis para enfrentar o Tocantinópolis, é uma maratona, meu irmão, que eu vou te falar. Lincou a equipe de, igual você falou, de titulares. mas ontem, o segundo tempo, ontem, os jogadores, câimbra, né, Merton, muitos jogadores já estavam com câimbras, então, não sei de onde tirar recursos, se vai ter condições de fazer isso, mas o Interporto precisaria, concordo com o Merton, precisaria ali de umas quatro, cinco peças de repousas, até para ser titular, eu gostei, o Vitor Pio, é um bom zagueiro, excelente zagueiro, tem hora que ele dá um friozinho na barriga, excesso de confiança, mas o bom zagueiro, o Barros também, outro zagueiro, jogou bem, esse lateral esquerdo, o Arthur, Merton, muito bom lateral, o Elson pela esquerda também, esse Douglas, volante, muito bom jogador, e o Tamião, chegou com a fama de atacante, e o cara não é atacante, ele está ali no meio, mas está resolvendo, você vê que as jogadas pela direita, o Tamião vai sempre lá, cruza, bota a bola, bate em alguém, e o Tony Love, que é o número nove, é aquele jogador que, bate bem na bola, e está sempre fazendo os golzinhos dele, de pênalti, de oportunismo, faz os gols, outro destaque bom, que a gente viu também, ah, mas só um monte de Porto Nacional, o Rodrigo, que partida fez o Rodrigo, é tanto que o Rodrigo jogou no domingo, jogou lá no sábado, aliás, lá em Aparecida de Goiânia, contra o Aparecidez, foi um dos titulares que foi, e ontem, é tanto que, o cansaço, ele pediu para ser substituído, porque não estava mais suportando, vai aguentar? É isso que a gente fala, né, Meton, a questão do elenco, tem que ter um elenco, e o outro jogo, Márcio, lá em Lavandeira, o Alvorada jogava pelo empate, Márcio, você acredita, perdeu de 5 a 1, o que ganhou de Porto, que ganhou de Porto duas vezes, Meton foi muito, está contratado, Meton, depois dessa visão sua, aí não tem como não lhe contratar, Salmão vai dividir o salário aqui com o Meton, já combinou, coisa inédita, coisa que ninguém acredita, mas Salmão está falando, o salário que eu estou ganhando de 20, eu vou dar todo para ele, então assim, o Lavandeira tirou o Alvorada, e o Alvorada que ganhou as duas do Interporto, está fora da competição, e o Força Jovem, tirou o Alvorada, ganhou de 5 a 1, jogando, que festa, né, Meton, que deve ter sido, e os próximos confrontos, já estão definidos, o Palmas pega o Atlético Cerrado, que é de Paraíso, o Interporto, o Tocantinópolis, que é da cidade de Tocantinópolis, e o Força Jovem pega o Esparta, aliás, o Palmas pega o Cerrado, não é isso, Meton, Interporto e Tocantinópolis, e Atlético Cerrado e Palmas, tá certo, gente, Força Jovem e Esparta, nós temos aí o segundo tempo, então a gente, só lembrando, né, Marcelo de você falar aí, que o segundo tempo, o Meton, eu falei, Meton, vamos estagiar com o YouTube, Belém, outra fera, só tem fera, você chega naquela, só tem fera, é bom, não tá no meio desse desportivo, o boleiro vai, sabe tudo. Com certeza, e a gente ia falar justamente disso aí, nós temos um outro comentarista, que participou com a gente lá, que é o Hilton Belém, e nós vamos ver então aí, as entrevistas, o segundo tempo foi marcado aí, pelas entrevistas. Ainda no intervalo, tivemos a participação do comentarista, o Hilton Belém, que falou sobre a atuação das equipes. Vai iniciar o segundo tempo aqui no General São Paulo, Interporto 2, Palmas 0, e nesse segundo tempo aqui vai estar conosco o Hilton Belém, que é presidente da Lepinal, Liga de Esporte Porto Nacional. Hilton, o Interporto sobrou no jogo, ou o Palmas, por já estar classificado, pisou no freio? É, eu acho que o Palmas que pisou no freio um pouco, né, tá jogando cautelosamente o time, se resguardando um pouco, mas a responsabilidade maior é do Interporto, e o Interporto tá buscando. Dá pra manter esse placar? Lembrando que no outro jogo, né, o intervalo também, Força Jovem vai vencendo o Alvorada por 3 a 0, resultado que tá tirando o Alvorada da competição e rebaixando o Alvorada. O Interporto tem que manter esse resultado aqui, porque qualquer resultado adverso lá pode tirar o Interporto aqui. É, quem não pode perder o foco é o Interporto, né? A responsabilidade do time do Interporto é muito grande, olha com essa torcida maravilhosa, numa quarta-feira, 16 horas, né, o torcedor vem, isso é uma demonstração, São Pedro ajudando, né, São Pedro ajudando aí, o clima muito gostoso, a responsabilidade dos jogadores com isso, eu tenho certeza que aumenta, né, e a gente espera que o segundo tempo, as duas equipes mantenham, né, focada no jogo, mas a responsabilidade maior é do Interporto. Interporto com o Thiago Bagagem, Thiago Bagagem retorna a bola até o Barros, lá na zaga, tem o Arthur na direita, pediu o Arthur, recebeu, corta ali o Palmas, corta mais uma, bola com o Max, chega o Rodrigo, que partida faz o Rodrigo hoje, hein? Novamente uma grande partida o Rodrigo está fazendo. O segundo tempo foi marcado pelo esforço do Palmas, que corria atrás do prejuízo, exigindo do goleiro Amaral grandes defesas. Sai Amaral, faz uma ótima defesa. João, defesa, salido o goleiro Amaral. Ao final, o repórter esportivo Salmão Pulgas, foi até o gramado, e ouviu alguns dos jogadores portuenses. Estamos aqui com o zagueiro Barros, do Interporto, Barros, Interporto 2, Palmas 0, o que seria um sufoco, mas no final deu tudo certo. Realmente, acho que o primeiro tempo nosso foi impecável, fizemos um bom primeiro tempo, segundo tempo a gente deixou dar uma caída, pelo resultado de 2x0, a gente sabia que era o que precisava para a gente, e a gente procurou ficar com a bola, o time dele saiu um pouco mais para cima, a gente não conseguiu sair jogando como estava fazendo no primeiro tempo, mas graças a Deus conseguimos o resultado, que nos deu a classificação. O próximo confronto agora, Interporto, o nosso era classificar em terceiro, e classificando em terceiro, a gente pegaria o Tocantinópolis. A gente está preparado, procurar descansar agora, temos um jogo difícil também pela Série D na segunda-feira, é descansar, é ficar ligado aí, é uma viagem longa, mas a gente tem que contratar as condições de chegar lá e conseguir a nossa classificação. A vitória é importante, a gente estava merecendo faz tempo, essa vitória, dedicar a minha esposa, meu filho aí, que está sempre comigo, e o grupo, o grupo se uniu, se fechou, e pode ter certeza que daqui para frente, vai ser difícil para ganhar da gente. Interporto, segundo tempo, teve várias chances, chances de matar, talvez hoje, poderia ser o placar mais reláctico do Interporto e Palma, mas o que aconteceu com a equipe, que não concluiu nesse segundo tempo? A gente fez o placar no primeiro tempo, o segundo, a gente procurou trabalhar a bola, e tentar achar os espaços, para a gente fazer o gol, a gente encontrou, só que a gente não concluiu, então, é levantar a cabeça, que agora a gente está classificado. A gente tinha em mente, chegar aqui e se entregar, se doar ao máximo, para poder conseguir o nosso objetivo, é lógico que a gente não pode deixar a equipe dessa, rebaixar uma equipe que nos últimos nove anos, vem chegando sempre nas finais da competição, então, hoje era tudo ou nada para a gente aqui, a entrega, não adiantaria nada a gente ser rebaixado aqui, porque o brasileiro não ia valer de nada, então, a gente tinha que se entregar bastante aqui, para poder conseguir a classificação, e conseguimos, agora, pensar no Tocantinópolis, mas, no primeiro momento, a gente tem que pensar no Itabaiana, na segunda-feira, lá em Segipte, porque a gente também tem que se reabilitar na competição do Brasil da Série D, então, primeiro a gente pensa no Itabaiana, para depois pensar no Tocantinópolis. Final de jogo, o general Sampaio, Interporto 2, palma 0, digamos que você conseguiu dois objetivos, a classificação do Interporto, e o não rebaixamento da equipe. Graças a Deus, né, o torcedor do Interporto, não merece isso, a direção que está aí lutando muito, com muita dificuldade, e a gente que assumiu uma situação muito difícil, mas, eu estou acostumado com desafios, e esse primeiro desafio aí, graças a Deus, nós conseguimos romper, graças a muita luta, a muita dedicação, a muita entrega desses jogadores, e a gente realmente deu um novo estilo de jogo. Ainda a gente requer de um condicionamento físico, né, isso não quer dizer que o nosso preparador físico tenha culpa disso. Os jogadores que vão chegando, o clima, né, esse jogo propriamente, uma tensão muito grande, traz um desgaste emocional, e acaba refletindo, e mesmo assim, acho que a gente teve um placar de 2x0, num jogo muito difícil, um Palmas com muita qualidade, com muito toque de bola, com muita movimentação, e ainda tivemos uma penalidade clara no primeiro tempo, que o árbitro não deu, algumas inversões de jogada, de cartões amarelo, que também, realmente, a gente não pode permitir isso, eu acho que o caminho tem que ser igual. A gente sabe que o Interporta em duas competições, é o Campeonato Tocantinense, e o Brasileiro Série D, nesse jogo passado, você priorizou o Campeonato Tocantinense, porque teria que evitar o rebaixamento, e agora para essa partida, próximo jogo lá, contra o Itabaiana em Sergipe? Eu não tenho que priorizar, né, não temos o que fazer, torcedor, a imprensa, são todos um estado sabedor, o Brasil, o futebol, começa em janeiro, como você vai querer exigir, de um clube aqui, a não ser que ele tenha um grande investimento, para ele ter um acesso, de uma Série D para uma Série C, tem dois clubes aqui, o Palmas, que tem que estar na Série D, e o Interporto, passando essa dificuldade, porque tem que adequar a gente, tem que encontrar uma maneira, agora você imagina, e aí, vou para Sergipe jogar com o Itabaiana, agora no sábado, na segunda-feira, e quinta-feira eu já tenho que voltar, jogar o mata-mata que toca Antinópolis, poxa, e depois no final de semana o Brasileiro, nós temos elenco para isso, condicionamento, estrutura para isso, não temos, a realidade é essa, ou tu prioriza uma coisa e tenta ganhar, ou fica muito complicado, jogador, é ser humano, e quando você não tem um planejamento, uma estrutura montada, uma preparação adequada, é o reflexo que nós estamos sentindo aí, e pagando um preço grande por isso. Nós estamos aqui com o Nona, que jogou pelo Interporto, jogou pelo Palmas, e hoje aqui no General Sampaio, assistindo esse grande jogo de futebol, os amigos aí dos dois lados, não é Nona? É, com certeza, foi um grande jogo, vim prestigiar o Mikael, pelo lado do Palmas, e o Rodrigo Leite, pelo lado do Interporto, meu compadre Rodrigo, e fiquei feliz pela classificação da equipe, em especial pelo Rodrigo, foi uma grande vitória, um belo jogo, e espero que o Porto possa, seguir forte aí nessa reta final. Final de jogo aqui no General Sampaio, o Interporto conseguiu balançar a rede duas vezes, Palmas zero, com esse resultado, o Interporto classificou para outra fase, o próximo adversário será o Tocantinópolis, primeiro jogo, pela Tocantinense 2019, será em Porto Nacional, e o segundo em Tocantinópolis. Já nesse final de semana, a equipe viaja para Sergipe, onde enfrentará a equipe do Itabaiana, pelo Brasileiro Série D. Como que essa equipe vai fazer? Só Deus sabe, porque o desgaste é grande, as viagens são distantes, são duas viagens longas, uma para Sergipe, e outra para Tocantinópolis, e aí o Carlo Magno tem que estudar a diretoria, o Interporto tem que fazer alguma coisa, porque realmente vai ser muito puxado para essas duas competições. O que deu certo é que aqui no General Sampaio, a rede balançou duas vezes, e esse balanço da rede deu a classificação para o Interporto, e consequentemente, não foi rebaixado. Eu sou o Salmão Pugas, aqui é TVN, canal 29, e aqui, o esporte não para. Bom, assim a gente viu, então, aí o jogo, quase que total, a gente realmente pôde aproveitar vários lances. Mas, Tom, só para a gente finalizar, nós falamos aqui que, inclusive, está faltando aquele substituto, e que o desgaste físico acaba surgindo aí entre os competidores, mas ontem foi favorecido pelo clima, ontem, apesar do horário de 4 horas da tarde, Deus ajudou aí, jogou aquele clima ameno, uma chuvinha, garoinha, e foi tudo tranquilo, né? São Pedro realmente ajudou, o clima estava bom para jogar futebol, o gramado é bom, podemos ver aí, o que ninguém comenta, mas o Carlos Magno, ele realmente tirou tudo o que ele podia desses jogadores, porque, como o Salmão falou, elenco reduzido, devido às dificuldades financeiras, está em duas competições, a logística muito complicada, porque joga distante, né? Em outros estados bem distantes, e ele tirou realmente leite de pedra, porque ele tirou de cada jogador, o que você viu aí foi a exaustão total dos jogadores até o final da partida, porque não restava outra série não ser a vitória, eles deram tudo de si, o Rodrigo estava se matando em campo, o cara, como o Salmão falou, se matou, se doou mesmo assim, que não estava aguentando nem em pé, mas é isso aí, o espírito esportivo prevalece, e a vitória foi importante, que deu a classificação, e evitou o rebaixamento, seria uma coisa muito complicada para os torcedores aceitarem isso. E agora jogar lá em Sergipe, vamos ver como é que vai ser, vai chegar desgastado, mas vai ter que fazer como fez aí, a classificação, tirar leite de pedra para conseguir passar para a fase seguinte. Tá bom. Neto, eu agradeço a sua participação aqui, também a você, Salmão, muito obrigado pela participação, e a gente vai terminando, você dá um alô aí para a turma para falar um tchau, porque nós já estamos no nosso horário, quase batendo aí na uma hora da tarde. Obrigado para você que nos suportou até agora, obrigado pelo quarento da sua audiência, eu sou Salmão Pugo, estou na TVN, e aqui o esporte não para, um abraço. É isso aí gente, então muito obrigado, e hoje às 19 horas, sem falta, iremos reprisar para você essa edição de agora, então fique ligadinho aí no TVN, avisa aquele amigo que perdeu o horário do meio-dia, que às 19 horas estaremos de novo aqui, reprisando essa edição. E é claro, amanhã ao meio-dia, voltaremos com mais uma edição inédita do TVN Notícias, sempre ao vivo, aqui na TV Nacional, no seu canal 29.1, totalmente digital. A todos vocês, uma boa tarde, e até amanhã, se Deus quiser. Agora é a vez do Chevrolet Onix, dia 19, o Tocantins de Prêmios vai sortear um Chevrolet Onix por apenas 10 reais, adquira já o seu Tocantins de Prêmios, ainda tem 4 mil no primeiro, duas rodas start no segundo, e no Giro Tocantins tem 10 prêmios de 500 reais, 4 prêmios de 750 reais, 4 prêmios de mil reais, e 2 prêmios de 1.500 reais, no terceiro prêmio tem o Chevrolet Onix, Tocantins de Prêmios, realizando sonhos. Vem exercitar o Corpo e a Mente na Clínica Fisiolife, com uma moderna estrutura, oferecemos pilates, com aparelhos e solo, tudo com acompanhamento profissional. Através do pilates, você aumentará a sua concentração e terá uma melhor coordenação motora, além de um ótimo realinhamento postural, alongamento muscular global e fortalecimento muscular. Venha para a Fisiolife e fique livre das dores, viva de bem com seu corpo e mente, e eleve a sua qualidade de vida. Clínica Fisiolife, Associação Rural, número 1808, Sala 1, Prédio da Defensoria Pública, Telefones 99984-9092 e 984-3107-67, Porto Nacional. Moderna, totalmente requintada para atender você e a sua família, aqui você encontra o melhor churrasco gaúcho, e todas as quartas-feiras, sábados, domingos e feriados, temos a melhor comida japonesa para você aproveitar com toda a sua família. Pratos exóticos. Venha você também conhecer a melhor churrascaria de Porto Nacional. Churrascaria do Trevo. Telefone 3363-1328. Você precisa emagrecer e não sabe por onde começar? Quer emagrecer sem remédios, sem suplementos e sem passar fome? Conheça o método customizado. Volume, intensidade, modalidade, progressão, calculadas individualmente. Totalmente customizado. Rony Carvalho, especialista em treino customizado. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Hoje. Seu organismo será uma máquina. Reprogramação metabólica. Fórmula quarenta. Gluteo Max. Trabalho multidisciplinar. Com coach e nutricionista. Resultados comprovados. Agende uma consulta e saiba mais. Rony Carvalho Personal. Seu resultado é meu compromisso. Farmácias preço baixo. Mais saúde, menos preço. Aproveite as promoções. Confira. VTC 200ml. 3,99. P-Fenol com 20 comprimidos. Só 3,50. Seda Med. Com 20 comprimidos. 4,99. Do Flex. Com 10 comprimidos. Só 2,99. Grave Teste. Só 3,99. Suplemento Vitamínico Renoforce. Só 28,99. Aparelho de pressão. Só 89,90. Saudas Personal Jumbo. P-M-G. Ou Extra G. Só 17,99. Leite Ninho. Mais fases. Só 10,90. Farmácia preço baixo. Mais saúde. E menos preço para você. Telefone. 3,363. 50,90. Transcrição e Legendas Pedro Negri.